Olá, meu nome é Juliano, eu trabalho na Tênico Automotive, principalmente na área técnica e a Tênico hoje é a fabricante dos amortecedores Monroi, as peças de borracha Monroi Axios e também os conversores catalíticos da marca Walker, todos eles sendo comercializados no segmento automotivo. No vídeo de hoje nós vamos mostrar a importância da borracha para a suspensão automotiva. Só para lembrá-lo, eu quero deixar claro que o trabalho que a suspensão faz, a função que ela tem, é de evitar que trepidações e oscilações que o conjunto roda e pneu esteja absorvendo do asfalto, seja repassada para a carroceria. E também uma outra função que a suspensão tem é de manter o perfeito contato dos pneus com o solo, dando assim maior segurança, melhorando a dirigibilidade do motorista. Quando a gente olha para a suspensão de um veículo, nós veremos que existem vários componentes que contêm borracha. Então a gente pega lá o próprio amortecedor, coxim, coxim de motor, o coxim de câmbio, a própria bandeja, bieleta, terminal de direção, pivôs. Então a borracha é um elemento muito importante para que a suspensão possa fazer esse trabalho de absorção. Quando a gente então começa a falar sobre borracha, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Os mais leigos, eles vão pensar que toda borracha é igual. Uma analogia que eu sempre faço é a do colchão de espuma. Quando a gente vai comprar um colchão para a nossa utilização, a gente chega lá na loja e fala, ah, eu quero um colchão. E aí de repente o vendedor pergunta, tá, mas qual é a densidade da espuma que você quer? Qual é a densidade que você precisa? Então a gente vai perceber que para cada espuma eu tenho uma característica técnica. E essa característica é totalmente diferente de uma densidade para a outra. Aqui a mesma coisa então vai acontecer com borracha automotiva. Toda vez que nós da Monroiagos vamos desenvolver um produto, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É saber todas as características técnicas do veículo. Então qual é o comprimento do carro, a largura, a altura, o peso, que tipo de suspensão que ele está usando, que tipo de amortecedor, mola, para que a gente então possa começar a desenvolver o projeto dessa peça. Muitas vezes esse projeto é desenvolvido em parceria com as montadoras, porque hoje a Monroiagos é a principal fornecedora de componentes de borracha para a indústria automotiva. Então esse desenvolvimento é feito em parceria juntamente com a montadora. Isso garante então uma qualidade melhor do produto. Estando então com todas essas informações técnicas do veículo sob nosso domínio, a gente começa então a desenvolver borracha. E quando a gente olha então para uma borracha, a gente vai ver que a semelhança que a borracha tem com um bolo é na hora da sua composição. Então quando eu quero fazer um bolo, por exemplo, eu pego lá a receita. A mesma coisa vai acontecer na hora de fabricar uma peça. Eu também vou ter uma determinada especificação para fazer esse produto. E esse produto, esse coxim que é destinado para a linha do Gol, ele vai ser diferente para o coxim que vai lá para o Cruze, do coxim que vai lá para o Palio, do coxim também que vai lá para o Ford Ka. Então cada peça vai ter a sua propriedade. E essa propriedade ela é específica. Então quando eu faço uma borracha, eu começo a colocar alguns ingredientes nessa mistura. O principal deles é a borracha natural, que é a borracha que tem a maior e melhor propriedade para absorver impactos, para absorver pancadas. Então eu coloco borracha natural, coloco borracha sintética, coloco óxido de zinco, eu coloco também negro de fumo, coloco enxofre, eu coloco proteções contra as camadas de ozônio, eu também coloco proteção contra o envelhecimento, a oxidação da borracha e tudo isso ele vai ser misturado, como se fosse uma massa de bolo, como nós comentamos agora há pouco. Então antes de seguir produzindo a peça, nós vamos pegar uma amostra dessa massa e passar por rigorosos controles de qualidade. Então a gente vai fazer a medição da elasticidade, da flexibilidade da borracha, da dissipação de energia e também da dureza. A gente faz esse controle no momento da mistura, para evitar que depois que a peça esteja pronta, aí sim foi descoberto um problema. Aí a gente perde a matéria-prima, a gente perde a mão de obra, a gente perde também os componentes que foram aqui vulcanizados junto com a borracha. Então vejam que há um intenso cuidado com a qualidade do produto e essa qualidade depois ela vai ser transferida aí para o consumidor, para o usuário do veículo. Então, para você saber se uma borracha tem boa qualidade, se é um produto que está apto a você montar no seu carro, a primeira coisa é a parte visual. Então se a peça estiver bem acabada, se a peça estiver bem apresentável, já é um bom sinal. Uma outra coisa também que você pode observar, é se existe o descolamento, mesmo que numa peça nova, tá? O descolamento da parte de borracha na parte metálica. Isso é um diferencial também da Monroiaxos. Por quê? Na hora que a gente vai vulcanizar a peça, a gente aplica aqui uma camada de adesivo, como se fosse uma cola, uma cola especial, para que quando for feita a vulcanização da borracha, ela possa aderir da melhor forma possível na parte metálica. Ok? E depois também, a questão da utilização da borracha. Então se você colocar um produto de borracha no veículo, e você perceber que esse veículo está muito macio, a suspensão está trabalhando excessivamente, ou por outro lado, ele está muito mais rígido, a borracha apresenta uma dureza muito alta, então também é um sinônimo aí de que a borracha não foi feita respeitando as características do carro. Aqui no nosso caso, nos produtos Monroiaxos, uma outra forma também de você saber se a qualidade é boa é através da garantia oferecida ao mercado. Então, nas linhas dos coxins, das buchas, os kits, os amortecedores, então toda vez que a gente vai trocar o amortecedor, recomenda-se a troca do kit. O kit normalmente é composto pelo coxim, nesse caso aqui ele já vem com o rolamento, mas em outros casos o rolamento pode vir separado. Vem o batente e também vem o guardapó, a coifa, aquela que dá proteção para que não entre nada de sujeira ali na peça que é o amortecedor. Então é muito importante que você procure um conjunto, uma peça, uma marca de referência para que ela dê a qualidade necessária que você precisa para o veículo. Então a garantia da Axos, nesse caso, ela oferece um ano de garantia, é a maior garantia de mercado. Então quando você percebe que a garantia é alta, que o preço do produto não é aquele mais barato, ele tem um preço que está ali competitivo, então você já tem um sinal de que a peça tem uma excelente qualidade. Então você fica mais confiante em instalar o produto no seu carro. Na hora de instalar também, é muito importante ficar atento a alguns sinais. Como é um produto de borracha, e a borracha tem uma certa flexibilidade, ela tem a sua elasticidade, eu não posso apertar esse componente, por exemplo, quando o carro estiver no alto. Porque aí o que vai acontecer? Eu estou forçando o composto de borracha, quando eu colocar esse veículo no chão, então a peça já está trabalhando forçada. Então isso com certeza diminuirá a vida útil da peça. Uma outra coisa também que é importante, muita gente na hora de montar um produto de borracha, passa graxa, passa óleo, e todo derivado de petróleo em contato com a borracha, vai causar uma reação química. Como resultado dessa reação, você tem um ressecamento da borracha, você tem que a borracha começa a trincar, e também aí ela começa depois de um tempo esfarelar. Então aí você compra um produto que era para durar 6 meses, 1 ano, ele vai durar um tempo bem menor. Então, você tem que ficar atento, não só na marca que você está comprando, mas também aonde você está fazendo a instalação. Não adianta nada você comprar um produto de excelente qualidade, e montar, por exemplo, num lugar que não esteja devidamente preparado, qualificado para essa operação. Então, para que esse resultado seja perfeito, eu preciso de um produto bom e que seja montado corretamente. Aqui também, um outro comentário que eu quero fazer, é na bieleta, é um outro produto que a Monreax trabalha. A bieleta, como você já sabe, ela trabalha ali dando compensação no trabalho exercido pela barra estabilizadora. Então, quando o carro faz uma curva, a tendência é que esse carro incline, ele tem uma certa inclinação na carroceria. Então, a barra estabilizadora, ela vai fazer essa compensação para evitar que essa inclinação seja muito acentuada. Então, para que a barra trabalhe corretamente, é a bieleta que vai fazer esse papel de sustentação para que a barra, então, possa trabalhar livremente. Nas nossas bieletas, a gente utiliza uma borracha especial, que é uma borracha nitrílica, é uma borracha que tem uma resistência alta contra a graxa, contra derivados de petróleo. Então, tudo isso também vai trazer uma vida útil maior para a própria bieleta. Bom, a indicação na montagem da bieleta é sempre você movimentar os pinos esféricos. Por quê? Através dessa movimentação, você quebra aquele torque de montagem, porque esse pino foi cravado aqui no mancal de nylon. Então, você quebra esse aperto e também você proporciona a lubrificação interna. Aqui dentro, nós temos uma graxa, é uma graxa especial à base de molibdênio, que melhora essa movimentação do pino dentro do corpo. Então, se você movimenta ele aqui, automaticamente você já está lubrificando. Isso, então, possibilita que você já tenha um trabalho imediato da bieleta logo nos primeiros minutos.